Música Gravidez e constipação Parece que andam juntas, né? Mas não devia É muito comum encontrarmos grávidas com constipação intestinal É tão comum que parece que existe uma cultura popular De que grávida é constipada Que grávida vai a banheiro duas, três vezes na semana Gente, isso é muito importante Esse alerta é muito importante Por quê? O nosso intestino, ele é responsável por muitas coisas no nosso organismo Pela produção, inclusive, pela produção de hormônios Pelo nosso sistema imunológico Pelo nosso humor, por tudo Pela absorção de nutrientes, inclusive Quando a gente tá constipado Quando fica resíduos de fezes Isso se você tiver grávida Se você não tiver grávida Pra sua mãe, pro seu pai, pro vizinho, pra todo mundo Quando o nosso intestino não funciona bem Muita coisa no corpo também não vai bem Na gravidez, os próprios hormônios gravídicos Induzem a um funcionamento mais lento do intestino Pra quê? Justamente pra que ela absorva mais nutrientes Pra que essa digestão seja mais lenta Além do fato de que, à medida que a barriga vai aumentando O fluxo sanguíneo para os membros inferiores E pra essa parte inferior do nosso corpo Vai diminuindo Então o trânsito intestinal está mais lento também Por isso é tão frequente a gente ver grávidas Com o intestino mais lento, mais preguiçoso O que eu quero chamar a atenção nesse vídeo é Se você está gestante Ou mesmo se você está preparando pra engravidar O seu intestino tem que funcionar super bem Como de todo mundo A questão é que quando você engravida Já com o intestino ruim Você tende a ter esse intestino ainda mais lento na gestação Então se você está se preparando pra engravidar Já cuide do seu intestino Está grávida Mesmo que no início você não esteja constipado O seu intestino esteja funcionando bem Converse com o seu nutricionista materno infantil Com o seu obstetra E pegue dicas Pra que ele continue funcionando muito bem E aí essas dicas são as mais variadas Primeiro ficar atenta com a quantidade e qualidade do que você come Então comer comida de verdade Comer fibra, verduras, frutas Isso tudo ajuda no bom funcionamento intestinal Tomar bastante água O quanto é bastante água? A necessidade de cada um é uma coisa bem particular, bem individual Mas de forma geral a gente fala entre dois Pra uma grávida Entre dois, dois litros e meio de água por dia De uma forma bem geral, ok? Beba água, água aromatizada Enfim, se policie Porque tem pessoas que não bebem água Então não consegue formar um bolo fecal eficaz Então consuma fibras Beba água Uma alimentação equilibrada e variada E observe se você não precisa de uma suplementação Um probiótico, por exemplo Os próprios alimentos ricos em probióticos Como o kefir Alguns tipos de coalhada Iogurtes naturais Podem ajudar esse intestino a funcionar melhor Ou muitas vezes o seu nutricionista vai te suplementar com probióticos De acordo com a sua realidade O que você não pode fazer é ficar com o intestino preso É ficar dias sem evacuar e achar que isso é normal Ou acabar precisando usar laxantes, medicamentos Pra fazer com que esse intestino funcione Existem muitas maneiras de nutricionalmente falando A gente reeducar, reprogramar esse intestino E mesmo na gestação ele funcionar de forma maravilhosa Você não ter problema com a constipação intestinal Então gravidez não é sinônimo de constipação intestinal Pelo contrário Você deve redobrar a sua atenção Procure um profissional capacitado, especialista nisso Cuide de você Porque assim você também vai estar cuidando da saúde do seu bebê Esse assunto é muito importante Compartilhe esse vídeo Deixe o seu like Se inscreva no canal E tamo junto Fazendo a diferença nessa geração